Música Gente Jason Luna Me? Pedem para Qualão é? Qualão é? A mão nela que você consegue fazer? Estar com você? Como tem? Viu? Ou então você deve dizer? Aqui. Queangar ou não? Lenda do ac defeat, �ess Lenda do acrílico Ui ah. Aculpa Aculpa burka desenvolvendo comer Não se aperta! Esses aqui! Você está escrito! O que você está dizendo? Por que ela está dizer, cara? Por que ela está vendo? Pai! Ela está falando de casa. Ela está ficando de casa. Ela está falando de Deus. Mas a gente vai dar o melhor e a gente vai dar o melhor. O que é isso? É isso aí? O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Obrigado por assistir.